E pode avisar que o vale do Paraíba tá os menino que as menina quer fazer um peão Que mete marcha no foguete, mete ficha Nas cretina, rouba a cena quando tá em ação Chama as bebezona da frente pequenininha E da bunda cantando pra colar o de poupião Traz as cavalona das que legaliza Que fica na brisa e joga o bus Desse lado quem tá é nóis e nóis que direciona As caminhada, nóis que toca e não se emociona Que faz dinheiro triplicar engordando a conta Quem tá é nóis e tá com nóis, tá firmão que nóis conta Deixa ela jogar pra nóis Que eu já tô firmão, falou que trouxe o dois Pra nóis ficar chapada Deixa ela jogar pra nóis Que eu já tô firmão, falou que trouxe o dois E essa aqui vai pro Zé Pagão que só durou nessa melhora Falou mal de nóis, assiste aí nóis na vitória Agora que nóis tá fortão, cê quer vir falar que eu sou fora Fazendo os milhão, cê vai ver nóis na tela do PC Agora eu tô chutando um balde com as bebê lá do Cadre Se licorado é fato que vê nóis ela se abre Ó os menorzão do vale, tudo louco mas sem passagem Roda no mundo fazendo história com o sol só fumando Deixa ela jogar pra nóis Deixa ela jogar pra nóis Que eu já tô firmão, falou que trouxe o dois Pra nóis ficar chapada Deixa ela jogar pra nóis Deixa eu tô firmão, tem tudo a regramação Nóis dois fica chapada É o AK Beats, porra Diretamente, restaute, love fight Eu sou do que 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 eu